Eu sei porque você entrou nesse canal. Sabe por quê? Você quer ficar com a barriga chapada, com o corpo em ódio, se sentindo bem pra cima. Não foi isso? Acertei? Então, olha, tem dois segredos pra você conseguir isso. E você vai saber dos dois aqui. Hoje, nesse treino, comigo, vem! Eu vou dar o primeiro exercício, porque um dos segredos é você se exercitar no de manhã bem cedo. Seguir o cronograma do canal. Segredo revelado. O primeiro exercício vai ser esse. No final desse treino, eu vou revelar o segundo segredo pra você ficar assim com o corpo dos sonhos. Vamos lá? Primeiro exercício. É isso aqui que você vai fazer, tá? Durante um minuto muito rápido. Isso. Olha o abdômen. Dá uma olhada. Tá? Olha a cintura. Então, você vai se exercitar bastante, vai aquecer o teu corpo e prepará-lo para os próximos exercícios. Vamos lá? Atenção. Começou. Começa devagar. Não tem impacto. Olha o cotovelo. Como se ele fosse fazer o oblíquo abdominal deitado, ó. Isso. Continua. Aí, você que tá comigo há mais tempo, ou que já pegou, acelera. Inspira. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Vambora. Olha o que mexe. Hã? Vambora, gente. Continue. Respira dez segundos. Você vai precisar. Respira. 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 Muito bem. Vamos pro chão. Vem. A não tem A. Você quer? Você quer? Então, não tem A. Vem. Você vai conseguir. Você vai ficar aqui. E vai bater asinha. Tá? Só que você vai olhar pra frente e ficar aqui. Aí, você estende o pé e o outro. Você vai ficar. Você vai ficar. Trinta segundos. Tamo junto? É mesmo? Então, vai. Atenção. que 30 segundos. Que 30 segundos. Que 30 segundos acaba rápido. Ae. Deu. 10 segundos de descanso. 10 segundos de descanso. Vai de 15 em 15 em 15 se você não aguenta 30. Cada uma tá num estágio. Cada um. Então, respeita teu limite, tá? Vai de 15 em 15. Fica gravado no canal. Vambora? Vou fazer 30. Se tu precisa de 15, faz 15, tá? Atenção. Bateu asa. Começou. Braço bem chicado. Solta. Solta o ar. Contra o abdômen. Sobe esse pé. Força. Fica. Mais um pouco. Hoje segundou. Gente, vambora. 15 segundos já deu. Quem vai fazer de 15 em 15 pode parar. Quem tá comigo, vai. 30 segundos. Bate asa. Pensa numa coisa bem boa. Atenção. Deu. Viu? Queimou. Normal. Respira 10 segundos. Aê! Nós ainda estamos no primeiro segredo que eu estou revelando. Tem o segundo no final de vídeo. Aguenta aí. Muito bem. Voltando. Acelerando o metabolismo. Um. Dois. Um minuto. Cada um no seu ritmo. Se você consegue, faça bem acelerado. Dá mais resultado. Bora? Começou. Pra quem tá começando. E pra quem já faz há muito tempo. Acelera. Tá? Olha o abdômen. Lembra? Uh! Vambora. Mais um pouco. Aí. Mais um pouco. Abdominal, gente. Acelerar. Cotovela no joelho. Cotovela no joelho. 40 segundos. Já foi. Mais um pouco. Acelera. Deu. Deu. Respira 10 segundos. Muito bem. O próximo nós vamos fazer de um lado e depois do outro lado, tá? Vem comigo. Atenção. Ninguém mole, tá? Você tem que estar em uma posição de ataque, tá? Vai. Desce. Volta. Sobe. Desce. Sobe. Vai. Desce. Volta. Sobe. Desce. Sobe. Pegou? Se tá difícil de você decorar, tem que trabalhar a mente junto. Você volta o vídeo e repete até você decorar. Aí você vem comigo. Um lado, depois do outro. Pensa. Então vem. Você acha que eu consigo isso como? Ah? Comendo pizza e ficando vendo TV sentada no sofá? Ou fazendo exercício mole? Não. Ataque. Comigo. Começou. Foi. Vou começar devagar pra você memorizar. Isso. Lá em cima. Lá embaixo. Lá em cima. Dobra. Flexiona. Volta. Lá em cima. Lá embaixo. Lá em cima. Dobra. Flexiona. Volta. Lá em cima. Lá embaixo. Lá em cima. Dobra. Flexiona. Cada vez que você estica e desce, você trabalha muito o seu corpo. Cada vez que você dobra, você trabalha muito a sua cintura, as suas costas. Tudo, gente. Abdomen, então, nem se fale. Contra abdome. Tá? Isso. Deixa eu me concentrar aqui. É. Tô explicando. Tô perdendo a concentração. Viu? Culpa de vocês. Vamos lá, gente. Um minuto. Deu. Você vai descansar 10 segundos. Muito bem. O outro lado, ó. Vamos recordar. Aqui. Foi. Aqui. Subiu. Desceu. Subiu. Foi. Desceu. Voltou. Ok. Pensar. Pensar. E vem. Começou. Vai. Desce. Vai. Se você fizer o cronograma certinho do canal, você não volta a ganhar peso de jeito nenhum. Pode escrever, tá? Gente do céu. Tô errando. Vai. Volta. Eu não posso falar. Tem que se concentrar. Isso. Vai. Volta. Vai. Subiu. Desceu. Subiu. Vai. Volta. Isso. Subiu. Lá embaixo. Subiu. Dobrou. Vai. Se concentra. Subiu. Desceu. Subiu. Dobrou. Vai. Vamos ao ataque, gente. Vamos ao ataque. Vamos atacar essa gordurinha do abdômen que você tem no quadril em todo lugar. Tá? Deu. Respira 10 segundos. Muito bem. Fizemos os dois lados. Ok? Voltando no nosso oblico abdominal em pé. Um minuto. Tamo junto? Começou. Sua, eu tô começando. Eu só consigo fazer mais lento. Faça mais lento. É. Ah, sua. Eu já faço há muito tempo. Acelera aí, menina. Acelera aí, menina. Vai lá. Oblico abdominal. Não tem impacto, gente. Eu tô tirando e colocando o meu pé no chão. Uh! Isso. Pega firme. Continue. Acelera. Agora mata. Deu Respire 10 segundos Eu sei que o batimento cardíaco de vocês Tá acelerado Tá? A circulação também Mas é pra você entrar na queima Tá? Então vem comigo o próximo exercício Inspira forte Solta todo o ar e vamos comigo Apoiou Aqui, ó O que você vai fazer? Iniciante Vai apoiar aqui E vai ficar no equilíbrio Quem já começou? 1 2 1 2 Quem já faz comigo? Faz 1, 2 1, 1, tá? Quem tá começando? Só se equilíbrio Tá bom? Vamos lá? 1 minuto Quem começou? Fica aqui Mantenha equilíbrio com contração abdominal Isso E quem já tá mais tempo Se aventure Flexiona Estica 1 minuto Isso Estende bem essa perna Estende bem esse braço Contrai glúteo Contrai abdômen Isso Contrai abdômen Vai Contrai Isso Continue Mantenha o equilíbrio Com contrações Isso Vai Reto Contrai a perna Perna dura Pra você conseguir ficar na posição Estamos juntos Deu Respire Muito bem Você vai descansar 10 segundos E fazer do outro lado Com a outra perna Tá? Vamos lá Muito bem O outro lado A outra perna E o outro braço Você chegou essa Agora você vai estender essa E esse braço Então vamos lá Iniciante Vai ficar Se você ficar solto Ou solta Você não para na posição Nem a pau Dica Do Jumanha bem cedo Apoiou Estenda bem aquela perna Deixa ela dura Braço Estenda bem Deixa ele duro Agora força Mantenha tudo duro Com contração abdominal Ok? Se não aguentar 1 minuto Fique 30 segundos pelo menos Você está começando Tá bom? Quem já está há algum tempo Vamos comigo? Simbora Começou 1 minuto Estica Stand Stand Vamos lá Gente Perna dura Se você soltar Deixar o corpo mole Sem contração Você não vai conseguir fazer O segredo é Contração na perna No bumbum No braço No abdômen Principalmente Ele segura O core O abdômen Cintura As costas Ele te segura Tá? Ok? Estão conseguindo? Comigo Um minuto Deu? Respira 10 segundos Muito bom Próximo Você vai Deitar Isso Respirar bem Vai fazer isso aqui Segura o chão Sobe O bumbum do chão Desce E sobe Desce E sobe 30 segundos Tá? Com o abdômen contraído Glúteo contraído Pode ser? Vem comigo Atenção Começou Contra o abdômen Sobe E desce 30 segundos Somente Inspira Sobe Inspira Solta Aê Continue Baladura Estendida Contra o abdômen Gente Fechou A outra 30 segundos Começou Respira Vamos lá Vamos lá Vamos fazer mais um minuto 30 com cada Contra o abdômen 30 segundos Começou A outra Ah gente Deixa o quadril aí Contrair bem o seu abdômen Tá? Vambora? Fica aí 30 segundos A outra Vai dar um minuto Com cada perna Entendeu? Entendeu? Quando você troca de perna Quando você troca de perna Fica mais fácil Do que aguentar um minuto Com uma perna só E você acaba fazendo um minuto Com cada perna Contra o abdômen Isso melhora muito A sua barriguinha baixa Um pochete Vamos lá? Trabalha a perna também Primeiro segredo Está Não só revelado Como Dado Pra você Agora eu vou Contar o segundo segredo Gente, como cansou Só que Pra isso Eu vou pedir pra você Deixar o like Pra mim, certo? Eu mereço, né? E se você não é inscrito Ou inscrita Você não sabe O que você tá perdendo Se você se inscrever E clicar no sininho O YouTube Manda recado pra você Quando tem vídeo novo no canal Segundo segredo Tchan, 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 tchan Se alimentar De forma correta Comer menos Comer menos Pizza Menos Cerveja Menos bebida alcoólica Comer Nada de refrigerante Que tem muito açúcar É muito calórico Diminuir muitos doces Ou tirá-los Substituí-los por frutas Comer raízes Mandioca Ou aipim Cará Comer grãos Cevada Grão de aveia Lentilha Grão de bico Substitua As batatas fritas Por grãos Comer carne branca Frango Peixe Adoidado Carne vermelha Só fim de semana Tire o doce Tire o doce O máximo que você conseguir De segunda a sexta Aí você dá uma saídinha fora No sábado Ou no domingo Comendo pouco Bem pouco Só pra Ter o prazer Não se saciar Cuidado O seu cérebro O seu cérebro Te engana No inverno É possível Emagrecer Com muita facilidade Porque o corpo Ele pega mais Reserva de gordura Pra manter A temperatura Corporal Você sabia disso? Pois é Então é ideal Essa estação do ano Inverno Pra emagrecer Só que você precisa Dar uma ajuda Porque o seu cérebro Vai te enganar E vai pedir chocolate Coisas quentes E calóricas Bolos recheados Bacon Sopas com bacon Seja racional Coma Coisas quentes Como chás Caldos Sem muita gordura Como eu falei De grão de bico De lentilha Feito com Azeite de oliva Ou com Óleo de coco Desfia frango Fica muito saboroso Enfim É alimentação Saudável Café da manhã Almoço Cafézinho à tarde Com queijo branco Fruta antes do treino Ou suco de uva Jantar Leve Sem carboidrato Só se for carboidrato composto Como eu falei pra vocês Raízes Aipim Várias raízes Todas as raízes Praticamente São carboidrato composto Cará Inhame Faz muito bem Coloca no franguinho É fácil Sopado E viver bem Quando você melhora A sua Alimentação E Supre O seu corpo Com os exercícios Que ele precisa Você tem uma vida saudável Tá bom? Beijo Até o próximo vídeo